Dois dias mais tarde, em uma calareira tranquila do Monte Real. Zegulando pra baixo, só aparece o nariz. Ah, no meu napa aqui, ó. Minha napa. Esse aqui eu não coloquei mesmo, não. Esquecido. Não temos tempo para isso, Malfurion. O que estamos fazendo aqui? Ontem à noite, sonhei que um corvo enorme falou comigo e me convocou para este lugar. Também fomos convocados para cá. Quem são vocês, forasteiros? Sou Troll, filho de Durotan, chefe guerreiro da Horda. E eu sou Jaina Proudman, líder dos humanos sobreviventes de Lordaeron. Vocês não são bem-vindos aqui. Paz, sacerdotisa. Eles vieram auxiliar na luta contra a Legião. Era você o meu sonho. Mas quem é você para nos fazer tal oferta? Eu sou o motivo do retorno da Legião. Anos atrás, eu trouxe os órgãos para eles. E ao fazer isso, também fui dar água para os demônios. Em razão de meus pecados, fui assassinado por aqueles que me eram mais queridos. Apesar de minha morte, a guerra devastou as terras do leste. Não, perdi isso. Destruindo reinos e inimigos. Agora, finalmente retornei para consertar meus erros. Eu sou Medivho, o último guardião. E lhes asseguro que a única chance de salvar este mundo é se lutarem juntos contra os inimigos dos vivos. Faz sentido. Estou convencido. Crepúsculo dos deuses. Agora sim. Na manhã seguinte, perto do Pico Real, elfos noturnos, orques e humanos se reúnem para planejar a defesa da montanha. Vamos lá. A missão de defesa deve durar em torno de meia hora. Como sempre. Porque todo mundo que vai invadir neste universo do Warcraft demora meia hora para atacar. Encontrar-se. Perdoe meu atraso. É como temíamos. Arquimonde e seu demonarca estão a caminho do cume. Ele chegará a qualquer momento. Dez mil anos atrás, nós, elfos noturnos, derrotamos a Legião Ardente. O resto do mundo estava em ruínas. Mas nós ficamos livres para viver nossas vidas imortais em paz ligados à árvore do mundo. Sim, Guilherme, eu quero dizer. Somos seus protetores. E ela nos concedeu imortalidade e poder sobre a natureza. Agora, está na hora de devolvermos esse poder. Você percebe que envelheceremos como estes mortais. Nosso poder sobre a natureza desaparecerá com o tempo. Seu orgulho nos faz hesitar, meu amor. Talvez já tenhamos vivido o bastante. Seguirei até o cume e prepararei nossas defesas. Não importa o que aconteça, meu amor. Lembre-se, nosso vínculo é eterno. Nosso é um fã. Ousam-me, elfos noturnos. O dia do ajuste de contas chegou. Se puder dar apoio às nossas bases e evitar nossa derrota, Trau e eu atrasaremos a subida de Arquimonde. Seu plano é audacioso, garoto. Talvez eu tenha julgado mal vocês, forasteiros. Que luna brilhe sobre vocês. É difícil com essa defesa. É difícil. As armas, irmãos. As armas, bravos orques e humanos. Chega o Crepúsculo e o inimigo aguarda. Eu quero uma armadura aqui agora. Armadura, ok? A gente consegue atacar isso aqui toda hora. A gente consegue pegar umas ajudas vindo com... Eu ouço a voz de ele. O sono afetou meus sentidos. Ache, Toraman. A deusa chama. Lorena. 45 minutos. Mas eu vou provavelmente cortar no vídeo que eu posso estar cortado. Aí tem que ser feito, né? Desculpa. A deusa. Sacerdotiza, Tirande. Os mortos vivos começaram a construir um novo assentamento. Não demorará muito até começarem a atacar nossos aliados. A Terra e eu somos um. Chega perto que ela deve me ajudar. Eles podem botar uns furbores para dar uma ajuda. Pesquisa terminada. Tem algo errado. Aí aqui temos... Assim será. Outras minas. Aqui tem uns troços. Porcaridor. A cidade de nossos aliados precisa de ajuda. Pesquisa terminada. Os mortos vivos estão atacando. Enviem ajuda. Eu gosto que a própria defesa da Jynel destrói a defesa dela. Todos sabiam pela perda da torre. Venho pelos grandes ventos. A cidade de nossos aliados precisa de ajuda. Eu posso inventar a Deus. O sonho afetou meus sentidos. No nosso tempo aqui. Agora vejo o que você quer. Ah, como é linda a natureza. Nossos guerreiros alcançaram o inimigo. E assim seja. É um herói que agora é. O que aliança é um herói. A cidade de nossos aliados precisa de ajuda. Assim será. A minha vez. Pesquisa terminada. A... 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 Por... Os orcs ficaram do seu lado, não irem desistir facilmente Eu sei que não, mas seria muito bom se... A cidade de nossos aliados precisa de água E mandar esse exército aqui para defender antes dos humanos serem destruídos Estou preparado A cidade de nossos aliados precisa de água Estou esperando você Com prazer E assim seja Imediatamente A cidade de nossos aliados precisa de água Ah, como é linda, a natureza Acho que é lindo Vamos estar falando Ah, como é linda, na certeza Alguém ameaça sempre Estão sendo invadidos Eu ouço a voz de Eluna. Eu ouço a voz de Eluna. Eu gosto que a tática que eles estão usando é necromancers dando buff de ataque speed, mas eles tiram todas as magias positivas e negativas. Então eles não conseguem fazer nada. Eu acho que você ia vir pra cima agora falando isso. Qual é o chamado da natureza? Por Eluna. Por Eluna. Ah, como é linda a natureza. Vamos ver agora. A terra e eu somos. Nem vamos bater nele. Ah, dá sim. A gente anota isso. O solo acabou nos sentidos. Pesquisa terminada. Nosso boss sai. Ele parecia menor na campanha, mas ele é grande mesmo. A vitória de Arquimonde o deixou arrogante. Ele não verá a armadilha que armei para ele antes que seja tarde demais. A senhora sabe pular, cara. Finalmente. O caminho até a árvore do mundo está livre. Testemunhem o fim, mortais. A hora final chegou. O caminho. Os forasteiros o atrasaram o máximo possível. Você conseguiu planejar a defesa do cume? Sim. Agora nossa vitória está garantida. E cutscene. Final da campanha do Reino do Caos. Obviamente não foi refeita igual a todas as outras. Porque preguiça é foda. 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 wirai. Vamos lá. Vamos lá. A corte. A corte. Foi para o cúmero. Foi para o cúmero. Sim. O que é isso? Não absorveu tanto o poder que explodiu Mas a árvore volta a crescer Demônio poderoso Os orques, os humanos e os elfos noturnos Puseram seus antigos rancores de lado E se uniram contra um inimigo comum Assim como a natureza se ergueu Para banir a sombra Para sempre Quanto a mim Retornei para assegurar que haveria um futuro Para ensinar ao mundo que não precisava mais de guardiões A esperança das gerações futuras Sempre esteve nas mãos dos mortais E agora Minha tarefa chegou ao fim Assumirei meu lugar Entre as lendas Do passado Obrigado 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 Obrigado